O que é o Tarcísio Marcos? O que é o Tarcísio Marcos? E repetir as belíssimas campanhas que o pessoal tem feito, país afora. A gente vai defender um outro modelo de desenvolvimento que não privilegia o lucro das empresas, mas a qualidade de vida das pessoas. Vamos discutir o conceito de paz. Essa paz que está aí não nos serve. Nós queremos discutir um outro modelo, uma política de segurança efetiva. E a gente vai lutar para um Estado que garanta direitos, educação, saúde, públicas e de qualidade. Vamos juntos, porque só a luta muda a vida 50. Obrigado. Obrigado.